E aí galera, MC Gabriela Tanarin, o vídeo de hoje tá muito legal. Eu vou mostrar todas as minhas coisas da Shein, com o meu primo Heitor. Dá, Heitor. Então, gente, se quiserem ver o vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal, atingindo as notificações e roda a vinheta. Então, gente, vamos começar. E vamos começar, já que eu estou aqui com o Fiz It Toys, vamos começar com esse cubo, que, gente, a qualidade dele é ótima, só que eu fui... Eu não sei o que aconteceu aqui, ó, mas, ó, ele é muito bom, gente, e ele é da Shein. Todos os brinquedos que eu vou mostrar aqui pra vocês é da Shein. Bom, aqui tem os Mushi Mushi, que brilham no escuro. Eles vieram cinco, só que eu não sei onde é que tá o outro. Mas, gente, ele é muito fofinho e ele é muito lindinho. Ó, gente, ele tem carinha. Coisa mais fofinha. Bom, gente, eu vou deixar aqui onde é que tava, né, porque... Aí, aqui tem o Copo Infinito, gente, que é um dos meus filhos de toys favoritos. Ó, ele é dessa cor. Ele é a coisa mais linda. Tem esses dois aqui, é... Acho que é Snapper... Não, não é Snapper, não sei o nome, gente. Aí tem um Polvinho, que é a coisa mais fofinha. Só que ele não é tão bom, né, como vocês sabem, mas ele é muito fofinho. E tem um vídeo no meu canal mostrando todos os meus filhos de toys, que eu ainda também participo no Heitor. Que eu tô intertido aí com o brinquedo. Esse daqui, gente, que é uma patinha. Ele é muito bom. Tem esse Dimple Dimple, que é a coisa mais fofinha. Ele é bem pequenininho. Ó a comparação de tamanho, gente. Ele é bem pequenininho, mas é a coisa mais fofa. Tem esse Mini Filho de Toys. Como vocês podem ver, que ele é a coisa mais lindinha. Tem também esse que é médio, ó. Tem o pequenininho, que eu acabei de mostrar pra vocês. Que é esse daqui. Aí tem o médio e tem... Continua aqui, olha. Ele é todo coloridinho. É muito fofinho, hein? Como eu tava falando, ele é o médio. Porque tem o pequenininho e tem o grande. E tem o médio. Bom, gente, já mostrei esse aqui pra vocês, ó. Que é essa patinha. Agora, no mesmo Negócio de jimpo ou jimpo, né Que eu já mostrei dois pra vocês Tem esse daqui, gente, que eu não sei se é de tomate Se é maçã, gente Olha que lindo Ele é a coisa mais lindinha E o pop-it dele é muito bom Não sei se dá pra ouvir, mas ele é muito bom E aqui também tem... Ah, não, gente Isso aqui não é da Shein Embaralhei aqui, mas vou mostrar também pra vocês Ele é assim, gente Ele é a coisa mais lindinha Agora vamos voltar aqui pro negocinho da Shein Tem esse daqui, gente, que é de picolé Ele é amarelo, rosa, azul Que é a coisa mais linda E o pop-it dele é muito bom, ó É muito bom mesmo Aí, gente, tem esse aqui Que, sério, ele é tudo Vou até virar os olhinhos aqui, ó Ó, gente, ele é muito bonitinho Aí o pop-it dele é assim, ó E ele é muito bom, gente Sério É... É de estrela cadente Que é muito lindo Aí, gente, eu vou aparecer aqui Que é de Donald, gente Ele é a coisa mais linda Quando eu comprei ele Eu confesso que eu queria o colorido Mas veio esse verde É... Verde junto com azul Que é a coisa mais linda também Só que o pop-it dele não é muito bom Ele é muito difícil de virar, ó Aí vai, né? Só porque eu falei Mas a parte boa é boa, gente E eu acho que a parte dos brinquedos acabou, né? Eu já... Eu não lembro se eu mostrei O Muxi Muxi que tá com o Heitor É... É... Mostrei A produção que eu vou falar que eu mostrei Agora, gente, eu vou Pra... Não sei se eu mostrei pra vocês Mas eu comprei um LED Da Shen Que eu vou instalar Não sei que dia Eu vou colocar ele na parede E, ó, gente, ele é assim Bom, gente Continuando aqui Ele é assim, ó Eu só vou mostrar o controle pra vocês Mas, ó O controle é pequenininho Eu achei que ele é mais fofa E aí tem as cores Tem algumas coisas que eu ainda não mexi Mas aqui, gente Controle é a coisa mais linda Eu vou deixar aqui fora mesmo Que é... Bom, gente Eu vou mostrar um agora Que veio junto com o LED Que é, gente É... Como é que eu posso dizer? É esse negocinho aqui Que é de fazer... Passar assim no rosto Eu não sei o nome Mas ele é a coisa mais fofinha Eu comprei porque eu achei fofo E também porque eu uso, gente Olha aqui que bonitinho Ele tem essa carinha A coisa mais fofinha E aqui, ó Também, gente, ó Eu amei E ele é todo rosinha É a coisa mais fofa Agora, gente Eu vou mostrar É... Meu álcools que chegou da Xen, gente Ele veio nesse... Como é que eu posso dizer? Na embalagem Nessa caixinha E, gente Ele é assim, ó Vou tirar aqui do plástico Pra vocês verem Olha, gente É a coisa mais linda Mas vai mais anos 60 E afins Eu amei muito Gente É a coisa mais linda Deixa eu ver Ah, gente Eu Tenho as capinhas Né? Como vocês podem ver Mas, gente Eu vou... Não vou abrir E mostrar pra vocês Porque saiu o vídeo Mostrando todas As minhas capinhas Da Shake E tem Muita capinha, gente Então, vão lá Assistir Porque tá muito top Esse vídeo Bom, agora Eu vou Pra o quê? Já fui... Ah, tá Eu vou pras roupas, gente Mas eu vou Pra essa roupa aqui, gente Essa roupa aqui Foi minha primeira roupa da Shane Tava super na moda Olha aqui, gente Ele é esse cropped Opa Ele é todo branco Com borboleta Barbie butterfly Azul E ele tem essa saia Gente Eu lembro que tava na moda Porque eu assistia Pietra Game E ela tinha essa roupa Então, eu queria muito Aí a gente... A gente comprou na Shane Então, essa aqui É a minha primeira roupa da Shane Que é a coisa mais linda Sério Apaixonada Bom, agora Eu vou pra minhas duas blusinhas da Shane Que eu vou mostrar aqui pra vocês Essa daqui de girassol Que é um cropped Ela é a coisa mais lindinha Ó Como vocês podem ver Ela tem um girassol ali no meio Aqui, ó Coisa mais linda Ela é toda preta Eu amei Bom, gente Agora também tem essa blusinha aqui, ó Que ela é rosinha Não rosa Porque essa roupa também tá super na moda, gente Eu amei Coisa mais linda Agora eu vou pra conjunto É, gente Eu vou pra conjunto Ah, não Não tem essa blusa aqui ainda, olha Essa blusa é uma blusa de frio Que ela é um cropped Eu não sei se ela é um cropped Mas é um estilo cropped, gente E ela também tem borboleta Aqui, ó Tem borboleta E aqui também, gente Ela é a coisa mais linda Ela é azul E eu sou apaixonada nessa blusa Que eu ainda não usei Mas, gente Ela é linda Maravilhosa Bom, eu vou Vamos naquela vibe Da borboleta Então, gente Continuando Tem esse cropped Que, ó, gente Ele é a coisa mais lindinha Que ele também tem a borboleta Só que esse aqui é a borboleta rosa Olha, gente E ele é a coisa mais lindinha Eu sou apaixonada E, gente Também tem a calça, né Que a calça tem a borboleta Tem, gente Olha E, como vocês podem ver Eu nem gosto de borboleta Né Mas, ó Gente É a coisa mais linda Ele é um conjunto cinza E eu amo esse conjunto Sério Ah, gente E vão lá no meu Instagram Que eu vou deixar aqui Porque, gente É Sempre sai fotinhos Com as roupas da Shein Então já me segue lá E é isso, gente É me siga Gabriela Online Oficial Gente Segue lá Bom Agora eu vou Na vibe colorido Já que acabou Minhas coisinhas de borboleta Vou na vibe colorida Bom Essa blusinha aqui, ó Que ela é a coisa mais linda Ela é Opa Ela é colorida, gente Muito fofinha Aqui, ó Gente, o detalhe dela É escrito Love Tem também Não sei o nome disso Mas o detalhe dela É muito lindo E o short, gente Também é colorido Olha aqui Coisa mais lindinha Também é escrito Love E eu sou apaixonada Nesse conjunto Gente Colorido Eu amo colorido Gente Bom Esse aqui é meu conjunto De calor Colorido Agora vamos lá Pra quem viu Não sei se minha mãe Já postou Mas eu tenho bastidores Da Da minha música nova Já postou? Pronto Então Minha mãe já postou E vocês viram Que eu tava com Essa roupinha Colorida Que é muito Parecida com aquela Que eu acabei de mostrar Com vocês Só que é de calor Gente Isso aqui é de frio Tem a calça Também é toda Colorida E tem a blusa Gente E o detalhe dessa blusa É que ela é muito linda Que ela é assim Ela é a coisa mais linda Gente Agora Continuando na vibe De colorido E afins Vou mostrar aqui Pra vocês Uma coisinha Que eu já mostrei Aqui no canal Por isso que eu só vou mostrar De relance Não vou mostrar muito Porque eu quero que vocês Vão lá assistir o outro vídeo Que eu tenho vários vídeos Com as coisas da Shein Tenho vídeo com os Lidtos Tenho vídeo com várias Coisinhas da Shein Então gente Eu vou mostrar aqui Pra vocês Como a gente tá na vibe Colorido Eu vou mostrar O meu pequeno Colorido Gente Da Shein Olha que bonitinho Eu não sei Ó gente Ele é assim Então vamos lá No outro vídeo Pra vocês verem certinho Olha Tem os shorts E a gente Eu vou continuar Na vibe de biquínis E vou pegar Esse Biquíni aqui Que é de vaquinha Que eu só vou mostrar Um pouquinho pra vocês Vão entender como é que é Gente Eu tô mostrando tudo Assim ó Tá certo Tá Agora gente Eu vou pra minha Última coisa da Shein Eu acho que é isso Minha última coisa da Shein Que é gente Um conjunto De frio Que é a coisa mais linda Ele é todo branco Ah não Não é o último não Tem outro aqui Mas eu vou continuar Mostrando isso aqui Bom Ele é todo branco Ele é assim gente É a coisa do de frio Tem touca O tecido é muito bom Gente Coisa mais linda E ó Ele tem um dragão Vermelho Coisa mais linda E também tem a calça dele Aqui ó Também tem o dragão Que é a coisa mais linda Gente Sério Eu amo esse conjunto É a coisa mais perfeita Agora sim Vamos para o último Que eu acabei me confundindo ali Bom Não rir gente Bom Aqui Tem esse cropped Que é a coisa mais linda Eu não sei o que está escrito aqui Eu sei que girl é menina Eu acho que é isso gente Mas ó Ele é a coisa mais bonitinha Ele é branco Com a letra é rosa Só apaixonado Gente É perfeito E gente A calça dele A calça dele É tie-dye Gente Ela é Rosa Com laranja Olha isso gente Ele tem um cordãozinho Que também É tie-dye Gente Sério Eu sou apaixonada Nesse conjunto E acho que foi tudo gente É gente Foi tudo Bom gente Como vocês podem ver Eu tenho um monte de coisa Da Shein pessoal Mas então Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado E beijinho da Gabi Tchau gente Até o próximo vídeo Ai pessoal Eu indico super a Shein Porque as cascadinhas de lá É muito barato E são lindas Beijinhos Bye bye Tchau